Desde a idade de 10 para 11 anos, eu sempre fui envolvido com bike, competição, treino. Sempre acompanhei, tipo, de longe, a parte da mecânica. No meu antigo serviço, eu trabalhava na parte de exportação de café, só que eu sempre fui apaixonado por bike. E de um tempo para cá, eu conversando com o meu sogro, a gente colocando as ideias na mesa. Falei para ele, pô, eu vou mexer com... Eu estou pensando em fazer um curso de mecânica para poder mexer com a bike. Aí ele, ah, você tem? Está com vontade? Falei, pô. Ele falou, não, vamos dar pesquisado. Aí nisso, a gente chegou na conclusão e decidiu entrar de cabeça nesse ramo, né? Que é a mecânica também, não só a mecânica, né? O esporte, que é a bike. Porque tudo que a gente faz com amor, não é algo que você fala, pô, tem que ir lá cumprir isso. Você fala, você já levanta cedo, tipo, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. É diferente, né? O que eu aprendi, eu adquiri aqui nesse tempo na escola, é... A gente entra com uma cabeça, uma mentalidade e sai totalmente transformada, né? Porque não é só você montar ou desmontar a bike. Você aprende teoria, aprende também a prática. Isso forma o caráter da gente como mecânica, né? O meu cunhado, ele tem uma loja, uma oficina, uma loja de bike. E ele sempre falou, pô, pega a bike, vai dar uma volta. Vai dar uma volta. E nisso, teve uma corrida lá na minha cidade e eu consegui fechar em segundo colocado. E a partir disso, ele falou, mano, você... Cara, você foi bem, velho. Vamos começar a planilhar, treinar. E aí, nisso, eu comecei a envolver com competição, comecei a envolver com as provas. E automaticamente, nesse tempo, você vai mexendo algo na barca. Às vezes, você aperta algo. Às vezes, da maneira correta, mas... Querendo ou não, você tem que, às vezes, ter um contato com a mecânica, né? Se eu pudesse definir, eu diria que é um divisor de águas. Porque forja caráter, entendeu? É o esporte, é a mecânica. Plantar da maneira correta na vida da pessoa, ele forja o caráter da pessoa totalmente. Eu falo isso para os meus olhos. Os caras falam, mano, você levanta todo dia cedo para treinar, você... Cara, o dia que ficar o bichinho da bike em você, você vai saber, cara. É a sensação indescritiva. É aquilo, né? Você tem o equipamento, tem a bike, mas se você não mexe da maneira correta, assim que seja o básico, você danifica. Pensa, toda vez que você for mexer, você tem que trocar a peça, tem que trocar o equipamento. Eu acho que não é viável, né? Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus e glorificar a Deus. Porque se eu estou aqui e acontecer isso, foi porque Deus me capacitou. Cara, eu quero voltar para lá e continuar o projeto que agora é abrir a loja, né? Começar, velho, a mexer nas bikes, vender, comprar, fazer de tudo. É uma alegria fora de base, porque a gente vem a partir dos dias fazendo os cursos e aquela tensão, pô, será que eu vou conseguir ou não vou? Você vem capacitando e consegue concluir isso, cara. É fora de base o que a gente sente.